Fala, galera! Boa tarde pra você! Hoje é segunda-feira, é a última segunda-feira do ano de 2020. É, 28 de dezembro de 2020, hein? Estamos começando o nosso Abrindo Jogo aqui com você. Aqui tem análise, bate-papo, informação, opinião e tudo sempre com muito bom humor, é claro. Com destaques para os times da capital mineira. Vamos falar de Cruzeiro? Vamos falar. Joga amanhã o Cruzeiro contra o Cuiabá. Jogo no Independência às nove e meia da noite. Será que vai, gente? E ganhar continua alimentando o sonho. Mas tem que ganhar, né, Cruzeiro? Vamos falar também do Galo, hein? Que jogou no final de semana, encerrou o seu ano de 2020, mas não a temporada, que se arrasta até fevereiro. O Atlético venceu com uma certa dificuldade, mas venceu. O Coritiba, que vai lutando aí contra o rebaixamento pelo placar de 2x0. A gente vai destrinchar um pouquinho desse jogo e falar também deste finalzinho de ano, início do próximo ano, para o Atlético. E ainda tem o América. É o time do momento em Minas Gerais. O América está vivendo o seu esplendor na temporada. Venceu o CRB no último sábado também. É o líder da Série B. Tudo bem, a Chape joga hoje, mas é o líder da Série B no Campeonato Brasileiro. E tem quarta-feira o Verdão, o Porco. Tem o Palmeiras, com chances claras de chegar a uma final inédita de Copa do Brasil. Vai falar sobre isso aqui, é claro. E quero você participando desde já aqui, no nosso WhatsApp. É o nosso WhatsApp do futebol, nosso WhatsApp do esporte. Tem aí no seu celular, no seu smartphone, ele gravado para ficar mais fácil. É o 319-964-28473. Passinho para você guardar. 319-964-28473. Tem o Instagram, tem o Twitter, arroba abrindo o jogo TVH. Tudo isso que está aqui embaixo, aparecendo na sua telinha. E quero lembrá-lo, quero lembrá-la de que, além da TV Horizonte, canal 30.1 TV Aberta HD, estamos no YouTube da TV Horizonte, no Facebook da TV Horizonte e também no aplicativo Rede Catedral, que você assiste a programação da TV Horizonte ou escuta a programação da Rádio América ao vivo, de qualquer lugar do planeta. Ou seja, não tem desculpa para não assistir o Abrindo o Jogo. Todo dia, de segunda a sexta, às 1 da tarde, perdão, ou então às 13 horas, né? E também com reprise, às 23 horas, 11 da noite. Espalhe isso aí! Tem uma gama de ferramentas para você utilizar. Agora, vamos apresentar os nossos convidados. Todos hoje, de casa, participando com a gente. Aliás, quero aproveitar, participo aqui toda segunda. Manda um abraço aqui também, melhoras para o papai dela, a Natália Fiuza. O pai está hospitalizado. Graças a Deus, tudo certo com ele. Não é Covid, graças a Deus. Mas está se recuperando. A gente deseja que ele possa ter uma pronta recuperação e que a Nath, semana que vem, possa também voltar aqui para bater uma bola com a gente. A Natália Fiuza, brilhante jornalista, que está sempre aqui com a gente, às segundas-feiras. Eles também estão aqui com a gente. Vamos apresentar aqui os nossos comentaristas de hoje? É a nossa dupla. Um vai na ponta esquerda, outro vai na ponta direita. Quem está na ponta direita hoje é o Victor, Victor Martins, grande Vitão, do Portal Y. Tem um blog lá que fala tudo, tudo no Portal Y, dos bastidores da bola aqui em Minas. Aliás, estou devendo ele. Vou mandar, tá, Vitão? Manda a votação hoje ainda para você. É o último dia. Eu mando para você. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Vital. Boa tarde ou boa noite para quem estiver acompanhando a reprise. Isso. Às vezes você vê olhando para baixo, Paulinho, é porque eu estou com o celular pegando o retorno para ver sua imagem, né? Porque no aplicativo aqui eu só tenho o seu áudio, né? Isso. Então eu fico vendo pelo celular e por outro eu fico escutando e conversando. É. Na ponta direita é para cortar para dentro, né? Porque eu sou canhoso, então dá para cima de futsal. Fazer o facão, né? Faz o facão, né, Vitão? É. Exatamente. E o que você falou e o que você está me devendo, o Vital também foi convidado, a Nádia também foi convidada. Eu estava até conversando agora com a Isamara, que fez a resposta, que é o seguinte, estou fazendo... A década se encerra nesta quinta-feira, né? E foi uma década, apesar do rebaixamento do Cruzeiro, muito vetoriosa para o futebol mineiro. Então eu resolvi, junto com os demais cronistas, estou organizando essa eleição para eleger o craque do Atlético, o craque do Cruzeiro, o melhor treinador de Atlético Cruzeiro e também do futebol mineiro, né? Quem foi o grande nome do futebol mineiro nesses 10 anos que tivemos títulos nacionais, títulos internacionais, enfim. Eu acho que vai dar muito debate quando eu publicar esse material a partir de amanhã. Isso aí, vou mandar para você, pode ficar tranquilo, até 12h15 está chegando aí para você. E você, Fábio Vital? Você que é o craque da Inconfidência, o homem que sabe tudo. O homem está narrando agora também, meu Deus do céu. Fábio Vital, um abraço, meu filho! Um abraço, Zeredo, um abraço, Vitor Martins, o Vitão, e você que acompanha o nosso Abrindo Jogo, Se Liga na TV Horizonte. Pois é, essa invenção aí de narração, você sabe de quem que é, né? Do nosso glorioso José Augusto Toscano. Eu estou naquele esquema do improvisado, né, Paulinho? Você de férias e aí... Voltei hoje, hein? A improvisa só aconteceu. É claro que a qualidade não é a mesma, né? Sem chance. Mas quebrei lá o galho, acho que agora você está disponível para voltar e eu volto para a minha função antiga, que acho que fica melhor para todo mundo. Olha só, Paulinho. Estamos juntos. Muito bem. Aqui, ó. Estou de volta hoje na Rádio Inconfidência também. Amanhã já estarei na narração. Aliás, amanhã estou nas reportagens de Cruzeiro e Cuiabá. E na quarta, estarei na narração, eu vou com o coelhão para a final. Se segura, Palmeiras! Aqui não, hein? É! E a enquete de hoje, hein? A gente vai começar hoje, segunda-feira. Faremos na segunda, na terça e na quarta, enquetes direcionadas para cada torcedor aqui de Minas Gerais. Então, são enquetes específicas. E a gente começou hoje com o Galo, né? Lá no Twitter, no Arroba Abrindo o Jogo TVH, com a participação, inclusive, maciça do torcedor, perguntando o seguinte, para você, torcedor atleticano, o ano de 2020, ele foi ótimo, mas só se for campeão? Foi um ano bom, com a liberta na mão? Ruim, pois esperava mais do time? Ou pior, se o Cruzeiro subisse? Eu vou tirar essa opção dos nossos companheiros aqui. Vamos analisar o ano, se ele foi bom, se ele foi ótimo, ou, né, porque o título pode vir ainda, ou se ele foi ruim. Comecemos agora pelo Vital. E aí, Vital, ótimo, bom ou ruim para o Atlético? Para o Atlético, um ano bom. Bom porque o São Paulo consegue agora, à medida que o tempo vai passando, encontrar uma forma de o Atlético jogar. Eu até critiquei muito o time no último sábado, porque para mim faltou aquela intensidade, que era a marca do Atlético, que era a marca do São Paulo. Foi um time lento, burocrático em muitos momentos. Não foi um time brilhante no primeiro tempo contra o fraquíssimo Coritiba. Coritiba é um time muito limitado. Na segunda etapa, os gols apareceram e tudo bem que venceu, mas não convenceu. Então, acho que um ano bom até aqui para o Atlético. Agora, se chegar em fevereiro, e por uma sorte, por um milagre, porque agora é um milagre, né, caso isso aconteça. Ser o campeão, aí eu vou mudar de ideia. E aí, Vitão? É um ano bom. Estou com o Vital. Vamos pegar ali o início do ano, né? Começou a temporada, aquele vexame na Copa Sul-Americana, caindo para o Union, que é um time sem expressão nenhuma na Argentina. Na Copa do Brasil conseguiu ser pior ainda pelo time do goleiro. Até esqueci o nome dele, perdão, agora. O goleiro que usa boné lá. Afogado. Não, não. Afogado é o seu nome do goleiro. Esqueci o nome do goleiro. Ah, tá. Assim, foi um dos maiores vexames da história dos grandes clubes na Copa do Brasil. Aquela eliminação pela diferença de estrutura, de tamanho, de tudo, enfim. E aí você termina a temporada, muito provavelmente, com a Libertadores, né? Acredito que vá para os quatro e vá direto para a fase de grupos. Então, teve uma reformulação do elenco. Chegou um treinador para dar uma cara de time mesmo. Até já tem essa cara. Concordo com o Vital. Deu uma caída de produção nas últimas rodadas. Mas eu acho que faz parte dessa oscilação, porque o Atlético mais precisa nesse momento é tempo. E se não vai ser campeão, já até disse aqui, eu acredito que não vai ser campeão, mas é uma semente, vamos dizer assim, plantada para 2021 para tentar colher esse fruto. Maravilha. O Vital, o goleiro é o Alex. Alex. Isso. É, eu esqueci o nome dele. O goleiro é do Boné, que ficou marcado por causa disso. Exatamente. Tá certo. Tá lá o Vital, então, completando. Tá aí a opinião do Vital, também do Vitão. Eu quero saber a sua opinião. Vá lá no Twitter, no arroba, abrindo o jogo TVH. E você, em especial, você atleticano, né? A enquete hoje é para você, atleticano. Amanhã teremos a sequência com Cruzeiro e América também. Tá bom, pessoal? Bom, vamos chamar aqui gols. É sempre bom rever gols, né? Vamos chamar os gols a Série A do Campeonato Brasileiro agora, nesse primeiro bloco. Vamos começar, então, com o jogo do Grêmio. É isso? Grêmio Atlético-NN. Vamos assistir aí. Muito bafafá, né? O Marcelo Cabo reclamou bastante de um dos gols do Grêmio. Aí o primeiro gol, cruzamento na área. O Dagueirão ali também ajudou, hein? Nem para cortar a bola, né? Aí o Ferreira fez o gol do Grêmio. O Atlético-NN acabou empatando já no segundo tempo. O cruzamento... Ah, parecia replay do gol, hein? Aliás, é bom jogador, hein? Esse Chico do Atlético-NN, perdão. Gostei dele. E agora o gol do Grêmio é virada... Aliás, é a vitória 2x1. Goiás e esporte. O Goiás venceu por 1x0. Tá tentando sobreviver, né? O time do Goiás. O Palmeiras pegou o Bregantino, que é o próximo adversário do Atlético no campeonato lá em janeiro. O Palmeiras venceu por 1x0. Jogo apertadinho. O Bregantino tá jogando bem melhor agora. Esse jogo... Eu vi esse jogo aí. O Bregantino finalizou 17 vezes, Palmeiras 4. O segundo tempo foi, assim, uma pressão absurda. Aquelas coisas que a bola não vai... Não era a dia da bola entrar e a bola não entrou, mas o Bregantino jogou muito mais que o Palmeiras. Esse aí é o Atlético-Paranaense, né? É, Atlético-Paranaense... Atlético-Paranaense e Vasco. E Vasco. Olha que gol entregado. O Vasco é uma situação que dá um gol... Aliás, foram três bolas entregadas, viu, Vitão? Nesse jogo do Atlético-Paranaense e Vasco. Então tá aí pra você. Agora, Santos... E Ceará. Ceará. É, Santos e Ceará. Olha o Marinho. Melhor jogador em atividade hoje no Brasil, hein? Tá jogando muito... É, mas a fase também quando é... A fase também quando é boa, né, Paulinho? Olha você quando é essa bola aí. Quando a fase é boa, passa no meio da perna do zagueiro, entra no cantinho. Quando a fase é ruim, bate no joelho do primeiro ali e nem vai pro rumo do gol. Isso é... O que também tem muito disso, mas sim, o Marinho faz... É o jogador que faz o melhor campeonato brasileiro. Olha o Coringão aí, hein? Olha o Coringão aí, Vitão. Do Wagner Mancini, dos renegados aqui no Atlético. Do Cazares, né? O Cazares tá dando uma vida nova ao Corinthians, que já colou ali na galera da... que tá no G6. E aí Bahia... Agora tem o Inter. O Inter também deu uma ressuscitada, hein? Começou a vencer no campeonato. Agora, gente, um gol de cabeça do Cazares é coisa rara, hein? Aí o Bahia vai de mal a pior, né? Agora sem o Mano Menezes com o Dato Cavalcante. O Inter foi muito melhor pro Bahia nesse jogo também. O goleiro do Bahia, o Douglas, fez milagre. Era padecido até mais que 2x1. É, e finalizando aqui então, nós tivemos ainda o jogo do São Paulo, que a gente não tem os gols pra mostrar pra você aqui. Foi 2x1 pro São Paulo. E o Flamengo também empatou, né? Com direito a anulação de um gol do Pedro, né? Que bateu de dois toques. Foi anulado o pênalti, né? Hein? Ele escorregou, ele escorregou a bola, ele bateu com o pé direito. No que ele bateu, o que ele escorregou, a bola bateu no pé esquerdo, foi no gol. E foi um lance muito nítido, que o juiz não precisou nem do VAR pra anular e anulou de forma correta o pênalti. Verdade. Pareceu aquele pênalti que reclamaram do Thiago Neves. Só que o Thiago Neves não chegou a bater, né? Nos dois pés, né? Ele também escorregou naquela decisão. Também é o seguinte, Paulinho, no estádio vazio, é muito mais fácil ali. O pênalti do título tem que ser muito macho, o juiz, quando vai voltar aquilo ali, viu? E como você disse, também não foi tão nítido como esse do Pedro, né? É, é verdade. Bom, a gente vai... E com isso, as chances do Atlético aumentaram um pouquinho, né? O Atlético agora respira um pouco mais aliviado e aumenta um pouquinho, minimamente, mas aumenta a chance. Verdade, Vitor. Bem lembrado. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho tem a Office A aqui pra você, tem a classificação do Campeonato Brasileiro Série A e muito mais.